Alô galera do rodeio, tem touro rodando, cowboy sapateando, no barretão bicho tá pegando Segure a minha mão, que eu te levo para a emoção, vai começar a festa do peão Segure a minha mão, te levo pra emoção, de avião ou de carro, destino é São Paulo Barretos, eu te espero aqui, se quiser pode vir Barretos, eu te espero aqui, se quiser pode vir Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena Segure a minha mão, que eu te levo pra emoção, de avião ou de carro, destino é São Paulo Barretos, eu te espero aqui, se quiser pode vir Barretos, eu te espero aqui, se quiser pode vir Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena Mais de cem mil corações, transbordando emoções, a arena hoje vai ficar pequena